Minutos, uma ótima noite pra você aí. Uma boa noite pra você, uma praça de pedágio desativada, foi palco de uma tragédia nessa quarta-feira aqui no estado. Um homem morreu. E quem tem os detalhes ao vivo agora pra gente é o repórter Raul Estanazio, direto do oeste do estado. Vamos conversar com ele agora. Raul, boa noite pra você. Em que trecho foi essa batida fatal? A escola foi na praça de pedágio que fica localizada, praça de pedágio desativada, né? Que fica na rodovia BR-277, na cidade de Laranjeiras do Sul, centro aqui do estado do Paraná. Muito boa noite pra você, boa noite Simone, boa noite a todos que nos acompanham. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão teria perdido os freios, caminhão tanque, inclusive carregado com óleo diesel. E assim que perdeu os freios, acabou atingindo as muretas dessa praça de pedágio e logo na sequência acabou tombando. E na sequência, claro, acabou pegando fogo. Os bombeiros foram rapidamente até o local, mas infelizmente nada mais pôde ser feito. O homem não conseguiu escapar e acabou morrendo. Motorista de 44 anos. Inclusive, escola, temos uma atualização agora há pouco. A nossa equipe entrou em contato com o Instituto Médico Legal da cidade de Guarapuava, justamente pra saber da identificação. Fomos informados que o material genético do motorista foi recolhido para o exame de DNA, mas até agora nenhum familiar buscou por informações. O corpo continua no Instituto Médico Legal. E claro, é importante também a gente dizer o seguinte, que a praça de pedágio, as praças de pedágio, aliás, aqui no estado do Paraná, seguem desativadas desde novembro do ano de 2021. E a discussão sobre um novo modelo de pedágio, pelo visto, ainda está longe do fim. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Raul. Obrigado pelas suas informações. Lembrando que esse não foi o primeiro caso de acidente em uma praça de pedágio desativada, que esse problema venha com uma solução logo. Valeu, Raul.